Estão de volta com o programa Tolerância Zero, meu amigo Cabo Amidas, boa tarde! Boa tarde, estou aqui já, a vieta não muda, muda diretor, mas não muda a vieta. Mas vai mudar, vai mudar, aqui está em mudança total. Vamos falar sobre esses elementos que foram presos em Malhar dos Bois, também lá na Cidade de Estância, essa operação da Polícia Civil e a Polícia Militar. Jogando duro no interior. Jogando duro no interior, a polícia está jogando duro. O interior é capital, né? Tem logo essa daí do interior, vamos ver? Vamos ver essa do interior, mostra aí, os fuleiros aí. Olá, Bareta, boa tarde! Vamos agora às informações das ocorrências policiais ocorridas no interior do estado. No município de Malhada dos Bois, os policiais militares conseguiram prender um homem acusado de estupro. Alfredo dos Santos, de 29 anos, conhecido como Foguinho, é acusado de ter cometido crime na cidade de Santana do São Francisco. A Polícia Militar também conseguiu prender um homem que estava foragido da justiça. Ele foi identificado como Luiz Carlos Santos, de 40 anos. As investigações e as prisões foram comandadas pela delegada Maria Zunária. Policiais civis da delegacia de Simão Dias também conseguiram prender dois homens. identificados como Charles Henrique Souza dos Santos, de 22 anos, e Rafael Santana de Souza. Eles são acusados de cometer assaltos à mão armada no centro do município de Simão Dias. Em instância, a Polícia Civil prendeu Jailton Souza dos Santos, de 25 anos, e apreendeu dois menores de idade. Um de 14, outro de 16 anos. Essas pessoas são acusadas de tráfico de drogas. Essas prisões ocorreram no bairro Cidade Nova, lá em instância. Com eles, a polícia prendeu um revólver, 68 pinos com calcaína, além de uma balança de precisão. Pois é, Bareta, esse é o resumo das ocorrências policiais ocorridas no interior do estado. Sara Medeiros, para o Tolerância Zero. É isso aí, minha amiga Sara, grande repórter. Grande, grande repórter. Essa menina é... Talentosa. É talentosa. Agora, aqui na capital também o bicho pegou. No Alok, o que é que houve no Alok? Um cara muito inteligente, resolveu trocar tiro com o RP. Aí o cara trocou tiro com o RP, Bareta. O que é que deu para ele? Rapaz, nessa hora deve estar sendo enterrado. Rasgaram o CPF dele. Rasgaram, cancelaram o CPF dele. Aí você sabe, olha o que estava com ele aí. Esse revólver velho sem vergonha e aquela quantidade de maconha. Brincadeira. Então, ele foi confrontar com a polícia. Ele pensou o seguinte, eu estou armado, os caras da RP não são esses brabos todos, eu vou atirar e eles correm. É ruim de tiro e eu vou meter as caras. Você viu onde pegou os tiros, não viu? Eu vi. Na testa e na barriga. Era melhor ele ter se entregue? Não era melhor. Entregava, cumpria a cadeia dele. Sabe o que é? O diretor fica aqui passeando. Esse povo cansa de comer feijão com arroz, se eu quero ele ir embora. É, cansou. Cansou. Esse meu CPF está sujo no SPC mesmo, eu vou é cancelar. Não aguento mais feijão com arroz. Quero mais não. Vou comer lá com o São Pedro lá em cima. E as novidades estão chegando aí, está sabendo? Não. Ah, você está. Ah, já sei. Não, peraí. Peraí, abre o vídeo. Tem mais coisa. Além do óleo de coco, que já não é novidade, é sucesso. Eu soube. Óleo de coco com o Brasil sabor. E ele sabe disso ali, meu amigo Teiu, que foi quem viu todo o acerto. Estou sabendo que você está estreando aí o novo programa, substituindo um pessoal aqui na TV Atalaya. Eu não substituo ninguém. É. Dizem que fizeram os testes. E você é quem vai substituir. Não. Não. Mais atrás. Mas seria uma honra substituir esse garoto, porque esse garoto veio do meu programa, quando ele era garoto. Era menino, tinha uns 12 anos. Era garoto do programa. Ele não. Do programa. Do programa. Do programa. Dançava no show do Barreto. E é um sucesso desse menino. Além de ser de garudo, né? Tem uma língua enorme, né? Ninguém tomba. E ninguém tomba. Ninguém tomba, não. Quer dizer, né? Barreto, óleo de coco que a gente vai orar. Meu amigo, Erick Ricardo, sucesso na tua vida. Barreto é incrível. Meu amigo, como é o nome dele? Erick Ricardo. Erick Ricardo, uma figura muito querida aqui na TV. Uma figura querida. Óleo de coco Brasil Sabores 9951-2784, o melhor óleo de coco do Brasil. Vamos orar? Vamos lá. Vamos orar.